E aí galera, passando pra vocês aí mais um react, esse react aqui galera é de um vídeo aí do canal do Decazum, ok, que é o rap do Overlord, beleza, vou trazer pra vocês esse rap aí do Overlord, que é com a participação ainda do Taqueiro. Lembrando que o Overlord eu não assisti, né, teve a última votação que eu fiz aí pra assistir o próximo anime, o Overlord tava ganhando, ele tava tretando, né, basicamente no meio dessas votações com, acho que era com o Dororo, né, uma hora era Dororo, uma hora o Overlord na frente, uma hora Dororo, mas depois chegou numa hora do nada, nos últimos dias ali, o Tato Inuyusha passou tudo, né, e aí o Tato Inuyusha foi o que ganhou pra eu assistir, então ainda eu não assisti o Overlord, né, ele quase foi o ganhador pra eu assistir, Mas quem sabe um dia, nas próximas votações, quem sabe um dia ele ganhou e eu assista o Overlord, beleza, mas por enquanto eu nunca assisti o anime, então vamos ver então esse rap aí do Decazum que eu vou ver sem conhecer o anime. Vamos lá então, o Instituto Ligia Rap do Overlord, Marco Supremo, participação do Taqueiro, beleza, Decazum, então vamos lá, vamos reagir e... Tranquilo, tranquilo, Amino Amino Show Eita, entrou numa TV antiga aí, ó Frente ao Lord Supremo, aquele qual não perecerá, um dia a empatia não há, exalando o cheiro da morte, um dia a vida não pode chegar, tomba que te amaldiçoará, eles me chamam de Overlord. Sabe a vida que desconhece a fraqueza carnal, a piedade não pertence a mim, do tanto do lado do bem quanto o mal, Jarbum Fiente é tipo um anjo Serafim, então que seja assim, que inimigo morra, se é que existe alguém que possa me enfrentar... Eita... O mais supremo que há Se vai tentar, lhe desejo sorte E a derrota desconhecerá E ele reinará No mundo de overloge O mais supremo que há Se quer tentar, lhe desejo sorte E a derrota desconhecerá E ele reinará No mundo de overloge O mais supremo que há Se quer tentar, lhe desejo sorte E a derrota desconhecerá E ele reinará No mundo de overloge Legal o flow, hein? Juntar a empatia que maio no fim De uma mente tão cruel E se terá que ser assim Eu assumirei meu papel E os que tentarem algo contra mim Irão conhecer o réu E os terceiros supremos servem e estive no topo E eles me denominam como um deus Como um demônio divindade são louco A derrota só vira aos seus Yeah, de guerra, massaque e na batalha Farei meu nome se espalha Todos que tentarem me atacar Sei que ninguém vai sombrar Como um rebelde seu Dominar o mundo inteiro Tudo com esse poder alcançar Caramba Caramba Se quer tentar, lhe desejo sorte A derrota desconhecerá E ele reinará No mundo de overloge O mago mais supremo que há Se quer tentar, lhe desejo sorte A derrota desconhecerá E ele reinará No mundo de overloge Eita Beleza E aí galera, tranquilo Beleza, vamos lá então Esse rap aqui do Decazum Compartilha com o taqueiro aí O próximo ficou legal, curti o estilão aí Aquela voz suave ali, mas de boa Do Decazum Ficou legal pra caramba E depois vindo o taqueiro também Com uma voz mais grossa Mais agressiva ali Mais estilão Tenebrosa ali Podendo assim dizer O estilo da voz Do taqueiro Ficou legal Os dois cantando junto aí E como eu falei Eu não conheço Nunca assisti o anime Overlord E pelo que eu vi O meu Overlord na verdade É um personagem ali Esse cara de caveira Esse mago supremo Foi o que eu entendi E pelo que eu vi Ele é muito fodão Deu pra entender Não sei se ele é o principal A crítica que deve ser Que até o nome do anime É o nome dele Né Esse mago supremo É Overlord E pelo que eu vi Ele não tem um lado Né Ele é neutro Pelo que eu vi Não tem lado bem Ou do mal Né Ele só As pessoas que acham que Tentam passar por ele Tentam passar por ele Ou traem ele Ou sei lá Alguma coisa do tipo É contra ele Podemos assim dizer Ele acaba matando E provavelmente Ele sempre ganha Nunca perdeu Nunca aconteceu alguma coisa Sempre acabou Passando por cima Das pessoas que Entraram em seu caminho E pelo que eu vi O objetivo dele Acredito eu É dominar o mundo Não sei com esse poder Que ele tem Agora eu não sei se antes No começo do anime Ele não tinha esse poder Depois ele conseguiu Ou ele já nasceu Assim Um mago fodão Assim apelão Eu não sei Eu não assisti o anime Mas qual legal É o estilo do som Aí Para uma pessoa como eu Que nunca viu o anime Não conhece muito Mas eu achei legal Teve uma explicação Eu sou basicamente Focando nesse Overlord Que é o personagem Eu acredito O principal do anime Deu um bagulho legal Ficou bacana A forma explicando A gente já dizendo Que o apelão Ele é esse mago Supremo Mas ficou legal Eu curti Tanto o Dekazum Como o Takeru Cantando Ele ficaram legal No som Então é isso aí galera Eu espero que vocês Tenham curtido minha reação Se vocês curtiram Deixa seu like Se inscreva aqui embaixo No canal Se você não é inscrito E ativa o sininho Para receber notificações Dos próximos reacts Então é isso aí galera Valeu Falou E até o próximo react É nóis E foi E até o próximo react